Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi sumido, churracão, pagode Yeah, vou bater nesse mano aqui, então pode pá Rima que é boa, cê sabe, meu mano, eu vou te explicar Crono, senhor do tempo, mano, rimando no R.A.P Hoje você vai morrer porque eu não tenho tempo a perder Aê, cê não pega rima, carrega, cê sabe Rima que é boa agora, cê sabe, mano, que cabe Porque eu faço a rima, cê sabe que revigora Senhor do tempo, só que infelizmente só rima não é da hora Não é da hora e nunca será, né não, irmão Por isso que eu faço rap perante a improvisação Porque eu faço freestyle, cê sabe, mano, revigora Não é da hora e é por isso já deu hora de ir embora Vai embora, porque eu faço a rima aqui na ferida Veio de longe, pisou aqui, mas deu viagem perdida Minha viagem é perdida, mas aqui não me oponho Não existe isso, mano, para quem percorre sonhos Sabe que nessa parada, vou te batendo E agora eu vou desenvolvendo Mano, essa decorada de tempo vacilão Para essas rima decorada, aê, sem tempo, irmão Deixa eu te dizer que agora vai perder Sabe que nessa parada, mano, cê vai se fuder Mano, eu não tenho hora, rima da hora no momento Minha rima não é da hora, se resume a sentimentos Meu tempo não se passa, mano, agora sem alegria Não se pata por minutos, se passa por energias Sabe que nessa parada, mano, eu te batendo Cê sabe que agora não tá desenvolvendo Já falei de energia, agora no que late Se não tem nil, dois mil volts, sua rima What? Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Vini Cronos 1-0 Cronos, vai que vai, moleque Doido Chega com o 2, família, joga a mão pro alto Aê, na humildade, mano Vocês aí, todo mundo fundam, aê Joga a mão pro alto Vai, 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 vai Rua, 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 rua Satisfação Aê, mano A minha rima é de atirador de elite Cê sabe que agora já te acerto com esse beat Sabe por que você não tem palpite O DJ ali atira beat Mano, aqui eu atiro hit Cê sabe que eu sou tipo Hitcock Cê tá parado, mano Cê não consegue, por isso dá stop É tipo o filme do Hancock, mano, é sem rancor Eu te mato na batalha, ainda falo, tá rio Cê sabe que agora, mano, você vai se fuder Entende que agora, meu parceiro, não dá pra você Cê sabe, mano, na parada do freestyle Eu sou o herói que não visto esse capa, mano Eu visto punchline Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Fala de energia Tá tranquilo, rimando agora Cê sabe que você é vacilão Eu faço a rima, você tá ligado, meu mano Na pura improvisação Não acredito no dia e na noite Na energia, na luz, na contradição Porque de noite passamos noites em claro E quando acordamos é só escuridão E cê não pega, né, irmão Mas eu te bato, cê sabe que cê é cuzão Eu faço a rima, você tá ligado, meu mano Você é vacilão Nossa, ele chegou na batalha Falou que era atirador de elite Só que eu atiro filosofia, mano Eu sou atirador de elite Mano, isso cê não pega, né, não Eu tá ligado que eu já tô te batendo Rap que é bom, você tá ligado Meu parceiro aqui, ó Agora eu cheguei exercendo Não é Hancock, mano Tá ligado que eu faço, eu fiz Tá ligado na rima, na venda Porque se quer ser só Hancock Enquanto eu roubindo a batalha É só pra ser a lenda Terceiro! 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 O que vocês acharam que você perdeu? É isso? Vamos lá, então é terceiro round Os caras que aceitou, mano Eu achei que cara Eu achei que tem que fazer Vou dar Terceiro round, pô Obrigado, viu galera Vocês tão participativos pra caramba, mano Valeu mesmo Tão fazendo os meninos passar vergonha Principalmente esse Me ajuda, galera Joga a mão pra cima Só vai comer essa coisa No jogo pra alto, velho Na moral, mano Eu não tô pedindo nada Eu podia estar roubando Eu podia estar matando Eu tô pedindo pra vocês Jogar a mão pra cima Roll, 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 roll Tá tranquilo? Falei de filosofia Aqui na moral Você sabe que eu te bato Perante o instrumental Que eu faço freestyle Mano, que é na moral Você é o tipo de cara Que desperdiça filosofia Acho que português é só essencial Não é só essencial Eu tenho vários quilates Se minha rima é de carta Mano, só a rima é descarte Sabe que nessa parada Mano, em rima é eterna Você é platão Com pensamento Preso na caverna Tá, da hora, mano Rimando é compromisso Do nada é descarte Lembra que você falou Que você é decorado, mano? Da onde que você tirou isso? Percebe? Você que é decorado Rimando agora na disciplina Não é descarte, não é uno Você rimando não manda um na rima Você que puxou o assunto Mano, é de filosofia Você sabe que agora Mano, rimo com alegria Sabe por que você não tem presente? Não responde o ataque Decorado Se não é suficiente Decorado com decorada Pra quê? Pra ser pior que você? Sinceramente fazendo freestyle E agora, mano, eu vou exercer Essa aqui é diferente, meu mano Rimando agora você sabe Rima que podia Filosofia tá no cabelo Enquanto as meninas quebradas Viver todo dia Esse cara é tão clichê Falando de decorado Você sabe que agora Mantenho o meu improvisado Sabe por que, meu mano? Aqui você não tem ação Você é decoração Minha rima é decoração Isso aí não é decorada? Decoração? O mundo está cinza Então eu dou o decora da ação Mano, para com isso, sério Decorada contra o decorado Você é pior que eu Percebe como você é alienado? Só que você só fala O que eu falo De forma diferente Por isso que esse cara Não é inteligente Sabe por que, meu mano? Agora você trava Você é o famoso copião Só que com outras palavras Palmas, velho Calma, solta a mão aí, velho Caramba, mano Barulho para as rimas de Vini Cronos Meu Deus do céu Vamos gritar aí, rapaziada Porra, tá com dó, mano? Levanta a mão para quem gostou Das rimas do Vini Vamos lá Não vou xingar vocês, não Cronos Quem gostou das rimas de Cronos Abaixa Levanta a mão para quem gostou Das rimas do Vini Vou contar, mano É isso, Vini Próxima fase Palmas para o Cronos Aí, quebrada Vamos lá E aí, quebrada E aí, quebrada E aí, quebrada